Você acredita que o fim está próximo? Como você está se preparando para ele? É isso mesmo. O fim do IPv4 está muito próximo. Como a gente pode ver neste gráfico aqui, os nereços IPv4 no IANA já não existem mais. E também na ARIN, que atende a América do Norte, também não existe mais. E em breve, muito breve, na América Latina também não vai ter mais IPv4 disponível. A solução? IPv6. O IPv6 permite mais de 260 duodecalhões de endereços. É um número quase infinito. Porém, a sua implantação não é tão simples assim. O IPv6 não é apenas uma atualização do IPv4. Ele é um protocolo totalmente novo. Por isso, eu venho te convidar para participar do primeiro congresso online e gratuito de GNU Linux e Tecnologias Livres, a Semana do Linux, que acontece entre os dias 9 e 14 de novembro deste ano, 2015. Acesse www.semanadolinux.com.br serão várias palestras sobre infraestrutura, sobre rede, sobre desenvolvimento para Linux. E a palestra do dia 10 está aqui, a minha palestra, que eu vou falar sobre o IPv6 no Linux, conceitos, práticas e problemas na adoção do novo protocolo. Vou contar um pouquinho da minha experiência que eu estou tendo na implantação do IPv4 onde trabalho. Meu nome é Ricardo Olonta, trabalho com redes desde 1996 e com Linux desde 1998. Eu espero vocês lá. Até mais! Hasta la vista, baby! Tchau, tchau! Tchau, tchau!